Eu nunca assisti esse anime, mas por pequenas cenas que eu já vi, eu me senti interessado em assistir por ser legal. E que tipo de pessoa iria querer uma porção que dissolve roupas como presente? O que essa pessoa iria fazer com essa porção? É uma coisa que eu vou fazer com essa porção. É uma pessoa que eu vou fazer com essa porção. Um homem é um tipo de coisa que eu vou fazer com essa porção. Ah, ah, ah. Eu não sei o que você sabe. Esse é um o que eu vou fazer com essa porção.